Olá pra vocês aqui, quero dar uma gama, um leque incrível de possibilidades pra você expressar. Essa ideia é o seguinte, to bitch about. Olá gente, o que é o bitch about? Aquela mulher, aquele cara, olha gente, elas estão bitching about, tá na cara, bitch about. Bitch é uma palavra feia, né, pra quem não sabe, bitch, pode colocar aí na internet, vocês vão achar um monte de coisa interessante, mas tem um verbo, to bitch about, né, que é você mesmo sentar a lenha, falar mal mesmo, na tora, como diz lá em Brasília, né, e falar mal da pessoa mesmo, olha lá, na cara dura, sem vergonha. Só pra dizer que elas estão também, quando você fala mal, você também tá fazendo fofoca, né. Como é que é fofoca em inglês? Quem sabe? Gossip, 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 g-o-s-s-i-p, gossip. Então elas estão gossiping, pode ser um verbo também, to gossip. Mas não estamos falando de fofoca, estamos falando de falar mal, né, apesar de que com fofoca geralmente é falar mal. Mas nesse caso, bitch about, vamos para bitching about, olha lá. To complain or say unkind things about someone, especially if they are not present, né, to complain, você vai reclamar, or say unkind things, ou você vai dizer coisas unkind, coisas não gentis, coisas rudes, né, desagradável, né, about someone, sobre alguém, especially if they are not present, principalmente se eles não estão presentes, a pessoa não está presente. You are bitching about, stop bitching about, ok? Exemplo. Eu sei que ele errou, mas por favor, pare de falar mal dele. Como é que você fala isso em inglês usando o verbo bitch about? Eu sei que ele errou, gente, eu sei que ele errou, né, uma amiga falando pra outra lá, né, ela falando, sei que ele errou, mas pare de falar mal dele, né, poxa, não é bom pra você, não é bom pra ele. Em inglês fica, I know he made a mistake. Eu sei que ele fez um erro, ele errou. I know he made a mistake, but please, stop bitching about him. Pare de falar mal dele. Stop bitching about him. Aqui nós temos a preposição about. Logo, about dele, ele, him, ele, he, him. Stop bitching about him. Por favor, pare de falar mal dele. Ok?